Música Fala rapaziada do Ciborgue Começando mais um vídeo pra vocês Galera seja bem vindo ao meu canal Pra quem não sabe eu sou o Ciborgue Vou a lugares abandonados, casos assombrados Faço investigação sobrenatural séria pra vocês Mas tem um quadro no meu canal Onde eu reajo a vídeos de outros canais E hoje a gente vai reagir a um vídeo da Rose Aventura Então se você curte o conteúdo da Rose Aventura Vai lá, se inscreve no canal dela E tamo junto, sem enrolação Bora pro vídeo Amigos do canal, olha eu aqui novamente Pra mais uma aventura Gente, estou emocionada Hoje com a aventura que eu tenho pra vocês Cuidado Rose Olha aqui, dá uma olhada É muito antigo Nós estamos numa fazenda Onde as casas estão abandonadas Olha aqui Tudo antigo Pode rodar aí pra mostrar pra vocês Roda a tel Roda a tel Roda o pião Quando a Rose tá com o cabelo solto A agulha tá elétrica Ela não teve tempo nem de amarrar o cabelo Porque hoje ela tá desse jeito Olha, deixa eu ter cuidado aqui né Porque é muito antigo Eu gosto de coisa antiga rapaziada Deixa no comentário se vocês gostam também Eu, ou se não conhecem Isso aqui é onde eles lavavam o café Olha o terreirão ali Aí é o terreirão embaixo né Aí é o terreirão Onde eles secaram o café Olha só É tudo antigo De vermelha, de barro Tudo em peroba São madeiras em peroba Isso aqui Aqui é um apulho Era de guardar Os mantimentos De café Os sacos de café eram colocados aqui pra lavar ali né Esse do lado Olha aqui Olha aqui Um lugar bonito Um lugar bonito rapaziada Um lugar Não sei como é que chama Eu também não sei o nome Ah, até hoje não vai acompanhar a Rose Vai Tel Será ela Acho que deveria ser Uma área Onde tinha que fazer Alguma coisa Será que é aqui embaixo Olha Olha que legal Vamos lá Fazenda Já deixa A chinela aí no like Pra ajudar o canal Beleza Pra gente conseguir Em lugares Mais longe Pra você fazer a investigação Então ajuda muito O like Beleza Já tá bem destruído Já tá bem destruído Tem uns Um bequedinho De criança Televisão antiga Televisão antiga Algumas televisão antiga Vixe Tá destruído O forro tá caindo Cuidado Do Rosinho Um sofão Um sofão Um trevisão antiga Também Não é Televisão antiga Não existe mais Isso aí E a casa é boa E a casa é boa Rapaziada Dá pra reformar ainda Cuidado Cuidado Do Rosinho É a abelha Do lado É uma Aqui Era uma Venda Eu ia falar isso Era uma venda Era estar Muito tempo Sem abrir Então não tem como Abrir né Tá todo Enferrujado Então não tem como Abrir o rapaz Mas era a venda Era a venda Da colônia Aqui ó Pra gente mostrar O batacão Aqui ó Tem que ir Aqui Aqui é um batacão Ele já tá bem Tá caindo Aliás Tá cedendo Tem uma galinha Tem uma galinha aí Que acabou de porra Também antiga Só que mora um rapaz Que ele Olha os doginho Era o salão De baile Aqui Onde o pessoal Da fazenda Se reunia E tomava No final de semana Se brigava Tudo Se vaçava Uns corna Do outro Meu Deus Meu Deus A boneca A boneca Esqueceu de passar Um condicionador No cabelo Janela de madeira Antiga E tramela Eles falam tramela Naquele tempo Naquele tempo Eles tocavam Sanfona E aqui Como que chama Aqui Você lembra Era o local Onde É Mas é o É o palco O palco Isso aí Lembrou Aqui era o palco Onde o sanfoneiro Ficava Pra tocar Sanfone Canta aí Rosa Toca uma música Pra nós O barracão Aqui É um Sanfone Toca Rapaziada Lembrando Que casas De bares Casas De show Abandonado Geralmente Tem muita Energias E muitos Espíritos Principalmente Espíritos Ruins Por que? Porque é um Local Onde O pessoal Ia pra usar Droga Ia pra Beber Ia Tinha Brigas E é muita Coisa Então ainda Quando fica Abandonado Fica com uma Vibração Baixa E acaba Atraindo Mais Espíritos Pro local Tá ligado? Então não é um Lugar só De diversão Sim Aconteceu Várias Coisas Ali Que a energia Pesada Tá ligado? Que legal É tipo Uma vila Abandonada É onde Morava O administrador Da fazenda Olha a fazendinha Vou mostrar pra vocês Porque já derrubaram Mas ainda ficou Ainda Vem cá É muito Tope Era uma colônia Uma colônia Entendeu? Rasqueirinha Rasqueirinha Oxe Não era fraco Não O movimento Aí Mas acredita Que se limpar Isso aqui Lavar Tudo Tá perfeito Tá Quero que Tá de Trinta Mais ou menos Mais ou menos Por isso aí Tem que tomar Pagina De Moraça Ali Já ia botar Uma chaleira Ferver Já ia tomar Banho De piscina Quente Credo Você ia deixar Uma piscina Dessa parada Cuidado Cuidado Pode ter Gambar Dentro Tem água Tem água Tem água Lá Tem água Lá Deve ser O rapaz Que mora Ali Se usa Que tem Também Um freezer Aqui O fogão A lenha Tu dá lenha? Uma caixa de descarga Banheiro de madeira é triste, rapaziada Umidade, Deus do céu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tem mais casa ali, só que eu vou ter que Parar o vídeo Pra mim continuar lá embaixo Tem mais casa aqui pra baixo Senão o vídeo vai ficar muito extenso Então é isso aí, rapaziada Esse vídeo foi pra quem gosta de conteúdo Casas abandonadas, lugares assim abandonados Eu gosto muito de ver esse tipo de vídeo Porque eu fico imaginando antes como era E como tá agora, beleza? E vai lá, se inscreve no canal da Rose também Tamo junto, até a próxima, falou!